O Carnaval em Carmo do Rio Claro começou na sexta-feira, mas o sábado com certeza é o dia mais aguardado pelos foliões. A animação é o quesito número um para poder participar desta grande festa. E uma das atrações que já faz parte e que não pode faltar no Carnaval é a Turma do Aguenta, que há 40 anos com suas machinhas tradicionais faz a alegria do folião. Outro fator que faz parte também da festa são os turistas que vêm de várias regiões para prestigiar o Carnaval de Carmo do Rio Claro e se divertir. E para aqueles que não deu tempo de fazer um abadá, o melhor a se fazer é improvisar de uma maneira bem fácil e econômica. Primeira vez, mas não vai ser a última. Sem dúvidas, o melhor Carnaval que eu conheci na minha vida. E por que vocês resolveram colocar essas frases aqui no corpo de vocês? O que significa isso aqui? Medim Roça, é a música que está tocando no momento. Entrar é também a música que está tocando no momento. A gente não fez, não deu tempo de fazer camisa, mas a gente fez a frase. Eu acho que tudo é válido no Carnaval. Ainda mais o Carnaval lindo e que nem de Carmo do Rio Claro. É a primeira vez, está maravilhoso, sensacional. Está uma maravilha! Vem para o Carmo! Não, eu estou aqui desde ontem. Eu estou continuando aqui desde ontem. Está bacana, eu curto demais. Está muito bom o Carnaval de Carmo do Rio Claro. Ah, é muito bom. Ontem não estava muito cheio, mas hoje está muito agradável. E é bijuca house! Carnaval também é época de voltar às origens e rever os amigos, como é o caso de Rodrigo Ferreira, que há quase 10 anos deixou nossa Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro é bom demais. A gente pode ficar fora o tempo que for, mas é Carnaval, a gente tem que voltar para cá. E aí quem não é de Carmo do Rio Claro tem que vir para cá, porque Carmo do Rio Claro é bom demais. Ó, sou São Paulina, sou de São Paulo, manda esse daqui, mas moro em Cabo Frio. Estou aqui em Carmo do Rio Claro, curtindo o Carnaval. Show de bola! Carmo do Rio Claro é bom demais! E no meio da multidão, tem sempre aquele que dá receita para curtir os cinco dias de festa com muito amor e muita paz no coração. Está maravilhoso! O que eu recomendo é muito amor, muita luz e muita felicidade. Carnaval para curtir, então vamos aí curtir, né, gente? Já no Camarim, a dupla Fred e Gustavo conversou com a nossa equipe. Falou da satisfação de fazer parte de um dos carnavais mais tradicionais de Minas Gerais e fazer a alegria do Fulião. A gente está aqui com a maior felicidade do mundo. A gente já, quando a gente veio com a Havan ali, a gente já viu que a galera está muito animada. E participar desse evento, que é tradição, então a gente está muito feliz mesmo de estar aqui, cantar nossas canções aí. Tenho certeza que vai ser uma festa maravilhosa. E o que a galera pode esperar para hoje aqui, nessa noite aqui, para agitar tudo aqui? Ué, pode esperar os grandes sucessos de Fred e Gustavo, como Bonde Solteiro, Tó Solceu, Ligação, Dama da Noite, Ex-Gordinha e grandes sucessos de Amigos Nossos também. A gente vai fazer alguns detalhes aí que não estão no show, que vai ser uma surpresa para a galera. Gustavão, eu tenho algumas coisas que não estavam no grid, mas a gente colocou hoje porque é carnaval, então a galera merece o melhor do Fred e Gustavo. O cantor Gustavo falou do último trabalho da dupla, que já é sucesso em todo o Brasil. A gente acabou de lançar o nosso CP, com o Pocket Show, que já está no nosso canal do YouTube, a galera tem acessado bastante as músicas novas. E já é um pré-DVD, a gente grava o DVD em breve, provavelmente dia 1º de maio, a gente ainda está escolhendo qual lugar que vai gravar. Mas já é uma prévia desse DVD que a gente está preparando com muito carinho, que a gente preparou com muito carinho, inclusive o Pocket Show também preparado com muito carinho. E o resultado tem dado muito certo, graças a Deus. Um dos sucessos que a dupla regravou e que teve 6 milhões de acessos nas redes sociais e também em rádios, foi a canção de autoria do carmelitano Eder Vinícius, Vou Te Amar. Sim, há muito tempo, eu vou te amar. Linda, cara, essa música é linda, que legal. Eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente ainda. Nem sei se ele veio aqui para o show, se ele estiver vindo, eu quero dar um abraço aqui, porque essa música foi muito legal, marcou muito a galera da região lá nossa, quando a gente estava começando assim, foi muito legal. Então um beijo, um abração, beijão aí carmelitão, obrigado, de coração. Uma das apurações mais aguardadas no carnaval de Carvalho e Flávio foi a cumpra Fred Gustavo, que fez a galera sacudir e balançar com seus grandes sucessos. O Código do 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 O time tá tomando, a galera entretando, as meninas soltinhas, parceiro pegando O ponto chegou, ninguém fica parado, só solto na pista, contra ele, Gustavo E só tem já passou, meu parceiro, meu parceiro